Solidão Passa um filme na cabeça e você lembra meu nome Foi um caso que passou, mas você não me esqueceu Se casou não é feliz, seu amor já era meu Quando chega a noite chora, escondida do marido Lava o rosto, enxuga as lágrimas, diz que é um filme assistido Já menti pro coração, já falou que me esqueceu O coração não aceitou Sempre lembra nosso caso de amor Foi um caso que passou, mas você não me esqueceu Se casou não é feliz, seu amor já era meu Quando chega a noite chora, escondida do marido Lava o rosto, enxuga as lágrimas, diz que é um filme assistido Já menti pro coração Já falou que me esqueceu O coração não aceitou Sempre lembra nosso caso de amor Sempre lembra nosso caso de amor Sempre lembra nosso caso de amor Solidão bateu na porta